Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada. Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada, toma conta e presta conta, não romper da madrugada.